o nome é craft e o primeiro que eu já tô na ilha do norte assim nota sei que não tá vendo seu cego eu tô vendo daqui tu não tá vendo nota para mano pode ser seu ego vem meu deus velho tá não nota tá é difícil hoje hein senhor mas para para hoje eu tô triste você não apareceu no meu filme não não quero saber seu filme você ninguém quer né usa ação user joined your channel foi muito bom user was moved out of your channel é tu foi muito boa mano pera foi horrível foi horrível não foi porra foi tipo aquelas piadas do e aí e aí É, posso falar que eu já tô no meio? Eu tô vendo. Peraí, parece que tem alguém aqui. E eu não tô muito bem, não. Não, parece que tem alguém ali embaixo, mano. É a Bia. Vai me assustando, bolo, depois do infarto. Ó. Tem uma ponte ligada. Tem um bloco. Agora, entendi. Tô com sono. Vai dormir. Tô dormindo. Tô dormindo. Aquela é a partida do Jão. É Belge. o tá eu tenho não tem se eu tava no ponto de novo eu acho que é um porco assado no skyblock mas eu não tenho Eu tenho um porco Meu deus Tem um hunter? Não tem mais hunter na minha ilha Posso que eu não tenho mais hunter Eles pagam o seu bolsa Ração Ração E o pet shop paga também? Porra, é desfio Tem desfio 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 Claro Eita, eu tô muito noob mano Aff Novidade Vai matar ele, joga em desfio Tem desfio Eu não Pegue desfio lá embaixo Desfio Tá com a Bia Mata, mata Bia Mata Bia, mata Bia, só bater Bia, ela bater Nossa, foi morto? Nos Ving Dark, nos Ving Cadê o cara? É aquele ali? É Tem que bater Era só bater, ele tava com pouca vida Eu acho que vai Vai ver, as ilhas tá tudo ligada Onde você tem? 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 Ou A Mata Bia Nossa, que vírus Eu não회를 Você Não Se for a partida acabar, eu vou dormir. Ah, vai, vai dormir. Vai logo, pá. Agora não, só tô na partida pra acabar. Tô assistindo alguma coisa. Pokémon, êêêêêê. Vai jogar mal, vai, pá. Não. Vá só depois. Vá, pá, pá, pá. Vá, pá, pá, pá. Vá... Vá, pá. Vá, pá, 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 pá. Tá bom, você pode decidir, advogado? é isso Chrysio觸. E eu com massa dourada Só tô esperando, pô Se você me dá quatro flechas, você vai acertar Mas nem tá me tirando dano Espera aí, eu não tô tomando dano Agora eu tô Voltei essa bodega Porção de lentidade Voltei essa bodega Voltei essa bodega Ele acha que eu tô com pouca vida Tô bolada Tô bolada Masquei meu dedo Ou não Masquei meu dedo Nesses cinco segundos Masquei meu dedo Nesses cinco segundos que passei fora Eu masquei meu dedo Vai logo, tá fudinho Não tem como ele te matar O usuário foi mudado do seu canal Vai ficar esperando seis minutos aí É o fato que é assistir Pokémon Não, vou ver vídeo de LOL Quero jogar LOL Por aqui Porque é assim que eu quero User joined your channel User joined your channel Ô meu, que bolado pra me dinorar aí Eu tô bolado, você fica me movendo Tô falando certo, tô ficando bolado Eita Eu busco de poder Tá morrendo as pessoas Tá, eu vou lá Sabia, tem moderador novo lá e tal Os aqui não quer ficar lá Ô Deus, é a EmbiCraft Eu não quero a EmbiCraft Eu não sou obrigada Fica com todo mundo Oxi Só porque eu sou linda Todo mundo quer ficar comigo Eu não vou ficar com todo mundo Oxi Ah, o Rona é lindo Essa é feia Olha, a Loba não vem no copo Cadê você, Loba? Cadê você? Em busca da Loba Loba, cadê você? Ai, que?